Acontecendo na noite desta quinta-feira aqui na Câmara Municipal de Vereadores, a primeira audiência pública do plano diretor do município aqui de Canarana. O objetivo é principalmente ouvir a população sobre os anseios e desenvolvimento da comunidade. É o primeiro passo para a revisão do plano diretor. A Canarana já possui um plano diretor, no próprio plano diretor destina que de 5 a 5 anos ele tem que ser revisado. Então, hoje foi o primeiro passo público, a primeira audiência pública de diagnóstico, onde ouvimos os problemas que a população indicou e a próxima audiência pública é de prognóstico, onde nós vamos achar a raiz desses problemas e achar juridicamente onde isso se encaixa no texto da lei. Não só do plano diretor, mas das leis complementares. Como o senhor analisa o atual plano diretor hoje de Canarana? O plano diretor é muito bom. Como a gente disse nas audiências, o plano diretor tem que pensar o futuro de Canarana, para 5, 10, 15, 20 anos. E o urbanismo é muito... ele muda muito rápido, né? Como eu disse, Canarana de 7 anos atrás é bem diferente da Canarana agora. Então, eu creio que a melhoria no plano diretor são a inserção de novos instrumentos e ferramentas que, de alguma maneira, prevê o futuro, né? Para daqui a 20 anos, né? Então, ele é muito bom, mas ele tem que ser melhor instrumentalizado. É, o senhor sentiu hoje já na plateia que fizeram já algumas perguntas e também tirando dúvidas e algumas sugestões aí para os próximos anos no plano diretor de Canarana. Sim, por isso que é bom ouvir a população, né? A gente sempre repete, a cidade vive de quem vive aqui, né? Então, tem que ouvir a população. Não adianta eu vir lá de Cuiabá e querer achar soluções aqui para vocês. Então, é justamente por isso as audiências públicas. É previsto na lei federal, mas é de suma importância ter audiência pública e convida a população de Canarana na próxima audiência pública, assim que marcada, que compareça. É, o senhor usou também um termo muito interessante dentro do debate, aqui também nessa primeira audiência pública, que o senhor se referiu que o plano diretor é igual um guarda-chuva. É, porque o plano diretor não é a lei maior do município, né? A lei orgânica é a lei maior do município, mas é a lei executiva. E ela é um guarda-chuva porque todas as leis urbanas estão, parcelamento do solo, hierarquização viária, uso de ocupação do solo, código de obras, código de postura, estão abaixo do plano diretor e ele ordena como cada uma dessa lei, código, instrumento, ferramenta deve ser feito, deve ser revisto, de quanto tempo deve ser revisto. Ele orienta para que a política urbana tenha um norte durante esses 20, 30 anos que estão por vir. É, e dentre as sugestões aqui também, um dos eixos principais é a segurança pública, no caso aí, polícia militar, polícia judicial civil e vários outros segmentos também, no próprio trânsito também. E também aí, uma outra questão que foi colocada aqui, com relação ao que o Canarana está vivendo hoje, é o cemitério municipal. É, a questão do cemitério municipal. O cemitério municipal, rodoviária, aeroportos, já são matéria de plano diretor, tem que ser definido dentro do plano diretor. Segurança pública é um eixo muito notório dentro do plano diretor, e tem que ser pensado, como a gente disse. Agora, o municipal não é uma realidade para agora, mas a população flutuante daqui vai crescer muito com o surgimento dessas novas empresas, com o agronegócio aumentando cada vez mais. Então, tem que se pensar na manhã. Então, tem que se prever que pode, no futuro, ter uma guarda municipal. E o setor industrial? O setor industrial é uma matéria muito interessante, tem que ser discutido com todos os técnicos, para quem convive aqui dia a dia, no zoneamento, se vai destinar dentro do zoneamento, se vai ficar com uma chave específica para a criação de centralidades urbanas específicas para isso. Eu posso deixar uma chave, olha, está vivendo uma indústria. Então, vamos criar uma centralidade e pensa como vai funcionar. Dentro de zoneamento, não está sendo muito usual, porque ele perde a característica. E para a população fica complicado conviver com o distrito industrial, dependendo do que vai ser instalado ali. Então, centralidades urbanas é uma das soluções que pode ser implementada. Próximas audiências? A audiência de prognóstico tem que ser marcada com 15 dias de antecedência. Então, agora nós vamos finalizar, essa audiência vai ficar pública durante uma semana ainda, nos canais oficiais da Prefeitura. Nós vamos receber maiores problemas detectados pela população durante essa uma semana, depois faço o diagnóstico, e aí se marca o prognóstico. Eu creio que daqui 30, 35 dias. A título de curiosidade, esse plano diretor leva quanto tempo para ficar estabelecido, então, para o município? Já existe um plano diretor, nós estamos revisando, né? É moroso, é moroso. Não se resolve do dia para a noite, até porque são vários eixos fundamentais para a cidade. Educação, cultura, segurança pública, saúde, né? São vários eixos que têm que ser desenvolvidos. Em média, seis meses. E então, a próxima audiência, teremos mais algum tema? É, a próxima audiência de prognóstico, a gente já vai começar a discutir as soluções da cidade. Quais são as soluções indicadas pela empresa, pela comissão formada pela prefeitura, pelos técnicos, e ouvir a população também. Saem boas soluções da população, tem boas ideias também. Então, isso é um... A gente passou um convite, Josué, para a comunidade local, e... presidente das associações, munícipes, pessoas de influência, pessoas que têm opinião formada, né? Para quem viesse junto hoje na Câmara, para a gente ajudar a projetar esse plano diretor. Já é um plano existente, mas ele tem que ser atualizado. Ele tem que ser realizado com as pesquisas e fundamentações, para que o município possa se organizar para os próximos 5, 10, 15, 20, 50 anos, né? A cidade já está crescendo muito. Nós precisamos, acho que, adequar algumas situações que já não cabem para a realidade canarana. Então, serão 3 audiências, muitos meses de discussão. Depois, ainda vem para a Câmara Municipal, a gente tem a palavra final, para deixar a cidade de acordo para o crescimento que ela está passando e vai passar muito mais ainda, numa velocidade muito maior, nos próximos anos.